Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, a experiência feminina num canteiro de obras. O Cidadania desta terça-feira fala sobre a experiência de mulheres nos canteiros de obras aqui do Rio Grande do Sul. O preconceito em atuar numa área tradicionalmente ocupada pelos homens. Quais são os principais desafios? E como é que é a aceitação na família, na sociedade? Está conosco a presidente da ONG Mulher em Construção, a Bia Kern. E a gente está aguardando que ela está subindo aqui do Beirahilma, que trabalha aqui nas obras do Beirahilma Pedreira e Ceramista Ana Virgínia Pereira de Oliveira. A gente enfatiza que no começo do programa, você que está nos assistindo, participe através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv Bia, boa noite, obrigada por aceitar o convite. Tomara que a Ana chegue logo, né? Pois é, que danada na obra, não está liberando, enfim, sabe como é que é. Tem que terminar, tem que entregar o Beirahilma. A FIFA está em cima. Está em cima, exatamente. Como é que começou esse projeto Mulheres em Construção? Esse projeto começou em função da, digamos, da necessidade da mulher mudar a profissão dela. Não tinha recurso para fazer outros trabalhos, ela tinha que buscar qualificação. E a necessidade da mão de obra era muito necessária nessa área, mas a gente começou com manutenção das casas. Não foi diretamente em curso de formação para a construção civil. E a gente começou, então, com pequenos cursos para capacitar mulheres para que elas fizessem a manutenção de casas. E assim, com a vinda do PAC, a gente teve que formar as mulheres para ir para a construção civil, aí já para obras grandes. Isso sempre em Canoas? Sim, começou em Canoas, em 2006, a partir de um projeto do curso de pintura. De 35 vagas, de 25 vagas que nós tínhamos na época, mais de 300 mulheres se interessaram em fazer curso. Então, nós vimos que havia a necessidade de trazer mais conhecimento para as mulheres. Então, não podia ficar só na pintura. Aí, fomos fazer o de pedreiro, de azulejista também. E aí, lá para cá, agora são mais de 3 mil mulheres atendidas. E somente aqui nesse núcleo, em quantas outras cidades aqui do Rio Grande do Sul? Olha, nós fizemos em várias cidades, inclusive as que mais focadas fora oficina foi o município de Bagé, município de Pinhal, Canoa, São Leopoldo, enfim, na região metropolitana. Mas isso, ele, na realidade, busca várias cidades, né? Porque daí se contempla em Canoas, aceitava mais cidades, assim, a gente foi formando grupos que realmente atendessem, a demanda das construtoras e também das próprias mulheres. E o que é necessário, assim, para participar dessas oficinas, dos cursos? Ter vontade de participar. Ter vontade de mudar a tua casa, em primeiro lugar. Aprender a fazer os pequenos concertos, porque geralmente são mulheres que já são metidas, que já têm algum conhecimento. Então, a gente, o que a gente faz? Perfila essa dificuldade dela, trabalha em cima da dificuldade, do conhecimento que ela já está trazendo, e a partir dali, então, a gente projeta uma mulher para entrar com um perfil na construção civil. O que é esse perfil, Bia? Porque, assim, a gente até enfatizou no começo do programa, e isso sempre é um ambiente que é tradicionalmente de homens. Há poucos anos atrás, jamais se conceberia a ideia de ter mulheres trabalhando em canteiros de obras. Então, tem a questão da tradição, a questão do preconceito, até a questão do hábito, do dia a dia. Como é que ela se prepara para isso? E como outras pessoas nas obras são preparadas, os homens são preparados também? Pois é, o que a gente batalha muito é em cima do comportamento, né? E o ideal fosse que as obras realmente fossem, que os cursos fossem dentro das próprias obras, para que elas entrassem na obra e tivessem conhecimento deles. Então, isso é uma coisa que a gente busca muito. Inclusive, no curso, propriamente dito, a gente busca levar em curso, na aula, no conteúdo programático, inserir a mulher dentro da obra por algum tempo, para que ela comece a vivenciar... A gente está mostrando uma das turmas agora, olha. Ah, isso. Essa é a turma de Pinhal, as meninas. Em curso ali, a gente fez uma sala de projetos para o CRAS, para o CRAS do Balneário Pinhal, enfim, ali do Túnel Verde. E ali são 15 mulheres que estão se formando, enquanto pedreiras azulegistas. Esse é o momento da formatura. Nesse, a gente criou o espaço Márcia Santana, a ex-secretária. A ex-secretária que faleceu, exato, que faleceu há um ano atrás e a gente, então, fez essa construção. Oi, Aninha. Chegando aqui, Aninha. Chegando, Aninha. Mas a gente vai vendo as fotos enquanto Aninha vai agendando o microfone. Que bom te ver, Aninha. Ali a turminha de Bagé, a gente fez o curso de pedreira, ceramista e pintora de parede. Ali elas têm aula prática. O que a gente faz? A nossa diferença é que a gente faz no canteiro, a gente leva o canteiro de obra para dentro da necessidade do município. Se é CRAS, se é asilo, ali no caso é Cobagelã, as alunas estão aplicando um PIS que faltava no próprio Mulheres da Paz, na construção lá com a Lélia, a coordenadoria da mulher. A gente galga as necessidades do município e, a partir dele, a gente vai e aplica os conhecimentos das mulheres. É por aí. Claro. É bem simples. Bom, olha, uma explicação ampla e bacana. Seja bem-vinda. Ana Virgínia Oliveira, boa noite. Seja bem-vinda aqui. Nós brincamos que tu estavas ali, que agora as obras aqui no Beira Rio estão, ó, a toque de caixa exige muito. Como é que tem sido esse teu trabalho ultimamente? Muito corrido. Está sendo, assim, a expectativa é grande, né? A gente está fazendo o todo possível para ter um trabalho excelente, né? Como é que foi a tua preparação, Ana? Há quanto tempo tu estás... Na verdade, não faz muito, né? Faz uns três anos. Nós fizemos um curso. De pedreira reparadora, né, Ana? Isso. E aí, naquele meio tempo, o pessoal estava procurando pessoas, mulheres, ele deu uma olhada e selecionou os nomes e os números e começou a ligar. E aí foi... E tu começaste como pedreira. Sim. Porque hoje tu é ceramista também. Isso, os dois. Eu comecei nas torres, aí depois a gente, nos acabamentos, depois eu vim começando a ser ceramista, agora no Beira Rio. E agora eu sou... Eu sou... É, o pessoal não gosta muito de falar, mas eu sou... Chefe. Chefe de turma. Coordenadora da equipe. Olha que a gente está questionando. Olha o nome, diz para ela. Que nome você tem. Feitora de turma. Ah, feitora de turma. Esse é o nome que deram... Esse é o nome correto que se usa em termos da construção civil. E tu chefia quantas pessoas? No caso eram 30 mulheres. Aí a gente faz as divisões em tarefas dos trabalhos e agora deu uma diminuída, né? Conforme vai acabando os trabalhos, vão diminuindo o pessoal. Basicamente em que áreas as mulheres pegaram ali do Beira Rio? Todas? Como é que... Tem alguma parte específica? No caso, assim, nos acabamentos e nos rejuntes, assim, né? Porque tem poucos profissionais, né? Tem pessoas, assim, que não tem ainda profissão na carteira, que é exigida, né? No mínimo seis meses. Claro. Para te poder começar o trabalho já, né? Como profissional. Sim, já registrado. Então, assim, nos rejuntes, nos acabamentos, nos detalhes onde que os homens geralmente passam corrido. Então, é isso aí. Tem uma teoria aí que rola que as mulheres são mais detalhistas. Isso. E que, então, nessa parte de acabamento elas estão se dando melhor, né? Com certeza. É por isso que tem as mulheres na construção civil. Eles gostam... Onde que os olhos dos homens não veem, elas veem, né? No caso, elas são mais... Se apego, né? Não saem enquanto o serviço não estiver perfeito. Os homens não. Os homens querem fazer o trabalho e a perfeição fica para depois. As mulheres vão indo atrás e eles vão... E tu alguma... Antes o que que tu fazias? Antes eu trabalhava numa casa com uma nutricionista. Eu tenho, assim, um certificado de nutrição, fazendo comida... Como é que eu vou dizer assim? Em casa ou em escolas? Não. Eu fazia... Nós elaborava pratos... Pratos. De... Não tem nada a ver com o serviço. Prato de... Com uma nutricionista que era pratos de... Equilibrados, né? É, de aceitar a moda, de naturais, entendeu? Era isso aí a gente fazia, né? E aí, de repente, né? Começou a se abrindo e abrindo e aí eu já estou agora como... Mas tu nunca te imaginavas? Nunca, realmente não. Eu queria, mas era para saber, aprender, né? A gente fica... Que nem a Biazinha falava. Ah, não, a gente tem que, né? Um dia eu estava lá, precisando, e aí a gente tem que saber tudo. Então, eu procurei querer saber tudo. E aí surgiu essa oportunidade e a gente está aí, né? Vamos ver até. Estamos indo. Tem mais propósitos. Vamos lá. Tem mais ainda coisas pela frente. Tem. E o que é bom de fazer, assim? Claro que não trabalhar num lugar como o Beira-Rio é bacana, porque tu vai presenciar um momento histórico. Isso. E a colorada ainda. Com certeza. A colorada também dá bem. É um sonho, né? Tu juntou tudo. Isso. Mas em outras obras também, tu já trabalhava em edifícios? Sim, já. Já trabalhei ali, perto do Maripiletier, trabalhei ali nas torres que tem ali no lado. Então, a gente trabalhou nas três torres ali. Então, eu tenho edificação, né? Eu tenho um pouco de cada coisa. A gente se vira. Mas, assim, a questão das relações, Bia, tu falaste, tem que ter bastante parcerias também. Tem que ter muitas parcerias, né? Para estar, tu tem que contar com parcerias para os cursos, para a formação de novos grupos. Sem dúvida. Por isso que a gente não falou ainda, mas depois vai ter um encontro aqui no final do mês, em Canoas, que a gente vai falar mais do encontro daqui a pouquinho. Mas, da questão das parcerias que tu dissesse que tem, até com organismos internacionais. Sim, quando nós começamos, eu fui primeiro buscar o apoio de uma ferragem, depois foi indo, a gente continua com o apoio de ferragens. Elas são fãs até porque justamente são as mulheres que são proprietárias. No caso, é a Castelo Forte, que é a nossa amiga lá de Canoas, e que colabora conosco. Antes foi a companhia da construção. Então, sempre assim, é para o curso, porque daí tu fomenta com o que tu já tens de fornecedor que pode auxiliar a gente. Então, vai indo de acordo. As parcerias foram fundamentais, até porque a gente começou a construir uma história que não existia. Onde buscar esse recurso? Até que veio, num segundo momento, a postura do então, hoje, prefeito de Canoas, que é o Jairo Jorge, e ele deu-nos apoio com a Marlisa, buscar o recurso em Brasília com a SPM, com a Secretaria de Políticas Públicas, para mulheres, que aí, então, aconteceu o primeiro curso, que foi para 300 mulheres, então, já via Ubra. Isso foi em 2008. Depois disso, a gente foi indo, foi galgando mais apoios. Hoje, justamente, os apoios que a gente tem e que a gente participa também até pelo trabalho sério e honesto que a gente propicia, e a gente tem muito trabalho nessa área, a gente conseguiu novamente, aí se criou, então, a SPM aqui no Rio Grande do Sul, através da Márcia, e agora a parceria com a Ariane, que é a atual secretária, né? Temos o Cimento e Batom, enfim, que a gente trabalha em conjunto, que é uma oficina de pequenos conselhos domésticos a todas as mulheres, e também temos a parceria de governo estadual, municipal, e os setores, o terceiro setor, que é o Manit, uma instituição suíça, que está nos dando suporte durante três anos para que a gente organize bem a nossa instituição, e, através dela, também veio o Bill Clinton Iniciativa, na realidade, uma iniciativa internacional. O Instituto do Bill Clinton, que está aí, enfim, apostando na gente também, nós como parceiros, fazendo projetos aí, mostrando o que a gente pode mudar um pouquinho a nossa história no Brasil agora, né? Quantas mulheres que foram formadas? Mais de três mil, com oficinas e cursos específicos, né? A gente já vai continuar conversando, agora é hora de fazer um breve intervalo e depois mais informações e mais entrevistas aqui no Cidadania.